Boa noite, boa noite amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos dando início a uma live muito especial, Caminha que a Vida Te Encontra, com a nossa querida Ana Tereza Camasmi. Hoje, infelizmente, não vou conseguir cumprimentar os nossos amigos, infelizmente, muita gente vai estar por aqui hoje. Então, eu peço desculpas a vocês e vou trazer a nossa convidada na sequência aqui, para que a gente não perca mais tempo. Vamos trazer a nossa querida Ana Tereza e aí a gente vai estar começando aqui com muita alegria, este projeto maravilhoso de Ana Tereza Camasmi, Caminha que a Vida Te Encontra. Deixa eu só trazer aqui eu para o meu perfil particular também, para eu poder acompanhar aqui, que está um pouco difícil de achá-lo. Mas vamos nós aqui, vamos nós, vamos procurar também aqui, para que a gente consiga fazer da melhor forma possível, né? Para poder acompanhar os comentários, tudo mais, né? Vamos aqui, então, dar início, atualizando aqui o perfil, onde eu estou aqui, onde eu estou aqui, já me achei, pronto. Vamos trazer a nossa querida Ana Tereza, para que a gente não perca mais tempo. Aqui a Ana Tereza vai conversar. Boa noite a todos vocês que estão chegando, agradeço a presença. Olá! Oi, Aloysio, que alegria a gente estar junto! Que coisa boa! Sinta-me um abraço, apetoroso! Que honra a gente estar junto! Deixa eu aumentar o som aqui, para eu te ouvir melhor. Que alegria! Fico muito contente com esse seu projeto, estou animada. Eu mais ainda, viu? Eu mais ainda. Nós tivemos a alegria, né, Ana, de fazer as lives sobre o Palavras para a Alma. E agora estamos aqui, com essa joia preciosa aqui. Caminha que a vida se encontra. Que lindo! Eu quero dar uma boa noite para todo mundo que está aí, junto da gente, nessa conversa de hoje. Eu estou entendendo que não dá para falar boa noite um a um, mas sintam todos super abraçados, amados, nesse momento que a gente está aqui super junto. Oi, Aloysio, em primeiro lugar eu quero agradecer essa oportunidade, né? É uma honra para mim tudo isso. Eu sei que você também se sente assim, mas eu quero dizer que eu me sinto muito assim. Muito obrigada mesmo. Eu estou aqui para poder apresentar para vocês um pouco da minha proposta. já que vocês vão estar com a Aloysio uma vez por mês conversando sobre os temas, né? Então eu quero dar aqui uma geral, não é isso? Exatamente. Ana, como normalmente, né, eu falo, nesse momento nós queremos te ouvir. Então, sinta-se à vontade. Eu vou estar aqui de coadjuvante apenas, mas gostaríamos muito de te ouvir, que você colocasse. Nós já estabelecemos mais ou menos uma base do que nós vamos conversar. Mas você fique à vontade. Se quiser extrapolar o tema, sair para o outro lado também, a live é sua. Ah, meu Deus. E eu também queria que você me ajustasse a isso. Se eu estiver saindo muito do prumo, me ajuda aí, tá bom? Tá. Então, eu queria dizer para vocês, em primeiro lugar, como é que esse livro chegou, né? Como é que eu saí do Palavras para ele. Tem aí uns sete anos, mais ou menos, de diferença, de um trabalho para o outro. E eu fico muito feliz de ter conseguido produzir esse livro por uma razão muito simples e complexa ao mesmo tempo. Eu sou espírita de nascimento, né? Nasci num lar espírita e tenho uma experiência com mediunidade desde muito cedo, porque minha mãe era médium. Então, fiz fenômenos espirituais. E tudo que diz respeito a isso era algo muito próximo, muito orgânico, que a gente costuma dizer. Quando eu fui para a vida acadêmica, estudei psicologia, fui fazer mestrado, doutorado, eu não conseguia juntar essas duas coisas. O trabalho que eu fazia no consultório e toda essa minha estrada espiritual de estudos espíritas e tudo que diz respeito ao desenvolvimento da espiritualidade, não querendo reduzir tudo isso a uma religião, até porque o espiritismo nem tem essa proposta de nos enquadrar, de nos colocar numa forma, né? Mas todo esse meu despertar espiritual parecia que era uma estrada e a minha vida profissional parecia outra. E eu levei um grande tempo para conseguir fazer uma síntese, de poder juntar no meu coração meus dois amores, né? Que é todo o conhecimento científico e filosófico que a psicologia tem e toda essa estrada espiritual tão sensível, né? Então, quando eu escrevi esse livro, eu fiquei muito feliz de ter conseguido colocar em palavras essa junção que já vinha acontecendo dentro de mim já há um bom tempo. Eu levei esse tempo para poder traduzir isso em textos, em exercícios, que foi a minha proposta. Então, assim, esse é o primeiro motivo que me deixa feliz de ter trazido esse livro para o público em geral. E a segunda coisa que também me deixa super feliz nesse trabalho é que eu já tenho uns 30 anos aí de estrada na clínica e eu tenho, de um tempo para cá, me especializado, sei lá, me dirigido, melhor dizendo, sim, me dirigido, me direcionado a atender pessoas que estejam muito dispostas ao autoconhecimento. Então, aqueles que vêm procurar terapia, mas ainda estão muito distraídos, ainda estão fazendo terapia porque alguém disse que tem que fazer, porque o médico mandou, porque a mãe quer, porque o filho disse que tem que fazer, que não lembro que foi que cuidou na última sessão, não sabe o que está fazendo terapia, vai para terapia igual, vai para aula de natação e tal. Sim. Aí, esse tipo de busca, assim, não me aquece o coração. E eu comecei a me interessar bastante, muito, intensamente, para as pessoas que, sinceramente, querem olhar para si mesmas. Porque a gente busca psicoterapia acusando todo mundo. Eu vim fazer terapia porque eu não aguento mais meu casamento, porque meu chefe é insuportável, porque a minha família, eu não me sinto pertencente à minha família, enfim. Então, quem ainda está, assim, muito distante de si, precisa de um trabalho terapêutico longo, paciente. Eu acho que eu já estou velha para isso, já não tenho mais paz em ser para isso. Eu não sei porque eu estou fazendo aqui, me mandaram vir para cá, né? Ah, pois então, né? Eu estou ótimo, eu sou uma pessoa sensacional, eu me conheço muito bem, os outros é que estão fora do promo, né? Então, para estes, eu já não tenho a mesma disponibilidade que eu já tive um dia. E hoje, eu estou interessada nas pessoas que querem descobrir por que andam em círculos. Nas pessoas que já entenderam onde estão presas e não conseguem sair. Nas pessoas que têm tristezas profundas e não conseguem encontrar sentido para viver. Para as pessoas que estão lutando muito para conseguirem se manter na vida e sobreviver. Nas pessoas que estão seriamente buscando um sentido que vale a pena para viver. Essas me interessam. Essas que me interessam, eu chamo, são as pessoas que estão despertas. Então, esses que estão despertos, que já saíram do mimimi, que já saíram dessas desculpas esfarrapadas, e que estão querendo encontrar um caminho de volta para casa, dentro de si, é para essas que eu escrevi esse livro. Esse livro, ele é um livro que não é consolador. Ele é um livro para quem está afim de caminhar, para quem está afim de crescer. Então, por isso, eu propus dez capítulos, dez exercícios. Em cada capítulo, tem um exercício para você aprofundar essa percepção de você mesma. Não substitui uma psicoterapia de jeito algum. Mas se você já está no processo de descoberta, de despertar, eu escrevi esse livro pensando em você que está querendo dar esse passo a mais. Então, aqui, eu me dediquei a que você pudesse ser um companheiro de si. E eu vou estar junto, vou estar de mãos dadas com você, nas minhas palavras, nas reflexões. Eu não tenho nenhuma pretensão, assim, de ser guru de ninguém. Não é nada disso. Mas eu me proponho a te acompanhar nesse processo que você quer de sair da distração do mundo. Porque a nossa vida, ela é um parque de diversão, né, gente? Um parque de diversão tecnológico. A gente vive embriagado, seduzido pelas questões materiais. A gente ainda acha que ser feliz é ter segurança material. E o que acontece quando a gente fica, assim, tão distraído de si mesmo? Tão seduzido pelos convites do mundo, né? Inebriado em relacionamentos amorosos tóxicos. Querendo salvar os outros sem conseguir salvar a si mesmo. A gente vai se afastando tanto, tanto de si mesmo que já não sabe mais o que vem fazer aqui. Então, sair dessa distração, se você já tá incomodado com a distração do mundo, eu bato palmas pra você. Porque aquele que já tá de saco cheio, cansado, entediado de buscar esses caminhos tão efêmeros, a esses, eu me curvo, sabe? Porque pra gente cansado, parte de diversão leva muito tempo. Às vezes uma vida inteira. Então, procurar esse caminho de volta pra casa, procurar esse caminho mais essencial de quem de verdade você veio a ser, se você sente saudade de você, se você tem a impressão que você ainda não se tornou você mesmo, se você tem a impressão que tá devendo pra você, ótimo! Você tá no excelente caminho. Nas palavras dos filósofos, você tá no deserto. Que maravilha! Porque o deserto das nossas vidas, a noite escura da nossa alma, são esses momentos em que tudo que você buscou tá sem valor e sem graça. E você quer algo mais profundo. Você quer algo que vale a pena estar vivo. Então, é hora de você fazer esse projeto, que é voltar pra casa, voltar pra esse lugar interior. Sair dessas buscas enlouquecidas que a gente tem lá de fora, e começar a se interessar por esse lugar mais profundo. E você precisa de companhia pra isso. Não dá pra fazer isso solitariamente, porque a gente, sem querer, escorrega de volta pra vida distraída. Então, a gente precisa de um bom terapeuta do lado, sabe? Um bom ajudante pra isso. Então, a proposta do livro é essa, sabe? De você fazer esse caminho de interrogação e de busca. E aí, o Aline, o que você sugere que eu falar dos capítulos? É isso? Fala, fala. Ana, eu percebo na sua fala, na leitura desse livro, muito de você. Eu vejo que você briga com você mesma em determinadas situações. Mas é muito engraçado essa relação. E parece que você está conversando com a gente ali. É uma proximidade incrível. Isso. Ai, que bom que você percebeu isso, porque essa é a proposta mesmo. Eu queria que os leitores se sentissem acompanhados. Como se eu estivesse aí do lado de você te falando isso. Como se você fosse numa live comigo, né? E eu estou te falando as coisas. E eu estou trazendo aqui reflexões que foram minhas. Que são minhas, na verdade. Cada capítulo fala de um pedaço meu e de uma coisa que eu percebo, que me chama atenção no mundo, que me incomoda. Então, eu tenho ido em alguns lugares, em algumas cidades, para lançá-lo. E em cada cidade eu falo de um capítulo diferente. E eu percebi. Isso. Para que as pessoas saibam e tenham vontade de ler, de saber o que é. Inclusive, tem amigos meus que não me conhecem do meio espírita, que me conhecem de outros lugares. E ficam surpresos, né? Nossa, mas eu não sabia que você tinha esses conhecimentos e tal. E eu falei assim, pois é. Eu agora tenho coragem de torná-los públicos, né? Espero que possa ser útil para vocês. Então, falando dos capítulos, né? Que você falou para eu falar um pouquinho dos capítulos. Eu vou começar pelo um dos primeiros que eu estou falando sobre a necessidade de despertar. sobre o título, né? Caminho que a vida te encontra. Por que é que eu pensei isso? Na verdade, o título desse livro, eu vi essa frase quando eu fui à Bahia. Em outubro do ano passado, eu fui conhecer a mansão do caminho. Fui conversar. Eu já conheço o Divaldo de outros lugares. Já estive com ele em alguns palestras, seminários, congressos e tal. Mas eu nunca tinha ido à mansão do caminho. E eu queria muito conhecer. E aí eu fui conhecer. E foi maravilhosa a coincidência, assim. Porque nem sempre a gente encontra com o Divaldo lá, né? E no dia que eu fui, tinha palestra pública e eu fui assistir o Falar. Ele me convidou para ficar mais perto dele. Foi uma experiência maravilhosa para mim. Foi muito bom. E eu respondi algumas perguntas que o público faz. E eu me senti muito honrada com aquele encontro. Porque eu pude conversar com ele sobre a desencarnação do meu filho mais jovem. Que é o meu terceiro filho. E foi muito libertador para mim aquela conversa, aquele encontro. Eu pude entender a complexidade. E eu sei de lá outra pessoa. E é realmente... E por sinal, está no capítulo 3, essa referência, né? Isso. Quando eu falei sobre o luto, né? Eu acho que é isso. Aliás, o capítulo maior do seu livro. Você reparou? É. É o capítulo maior. Foi, assim. Uma grande estrada minha, né? Então, quando a gente se dá conta de que a vida continua. E que tudo que nos acontece tem razões para além do nosso entendimento. Quando a gente confia nisso. Por mais esquisita que seja a sua história. Por mais estranho do que esteja acontecendo. Se você estende esse olhar para essa vida infinita que nós temos. Tudo tem seu lugar. Então, a gente precisa ter humildade para entender que não tem como a nossa cabecinha entender tudo. Então, a gente se abre para isso. Então, essa foi a experiência boa que eu tive com ele. Quando eu estava lá, andando nas ruas, eu ouvi essa frase. Uma tabuletinha pequena, numa loja. Mas me chamou tanto a atenção que eu tirei foto da tabuleta. E quando eu terminei de escrever os textos que eu queria, falei, o nome do livro é esse. Porque foi caminhando que eu fui encontrando as coisas boas da minha vida. Foi caminhando que eu encontrei os desafios que me amadureceram. E eu vejo que muita gente vem conversar comigo. Entendendo assim, eu não posso caminhar porque tal coisa não se resolveu. Eu não posso caminhar porque eu não sei para onde caminhar. Eu não posso caminhar porque eu estou esperando uma grande justiça acontecer. Ou alguém vir me salvar. Ou tal coisa se desenrolar. E o que a espiritualidade está sempre dizendo para a gente. É que nada melhora na vida da gente se a gente não se abre para buscar. Se a gente não dá os primeiros passos. A gente precisa caminhar. E muitas coisas que não estão abertas para a gente agora, em breve se abrem. Mas eu aqui em casa, esperando as coisas se resolverem, nada vai se abrir. Então é isso. É preciso caminhar para que aquilo que você está buscando possa se manifestar. Talvez não exatamente como você quer, mas como você precisa para amadurecer. Então é caminhando que a vida te encontra. Ou seja, é você fazendo movimentos. É você andando. É você se esforçando. É você buscando que tudo o que você está querendo de crescimento vai se abrir para você. À medida que você dá conta também. Não tem nada que é maior. À medida que você dá conta. Deixa eu fazer uma interrupção. Ana, a pessoa perguntou aí onde comprar esse livro em Goiânia. Eu acredito que... Você pode pedir diretamente na editora que entrega na sua casa. Né? A editora é a Candeia. Eu posso depois passar o link para vocês. Mas a editora é a Candeia. Fácil. Fácil, fácil, fácil. É de Catanduva, né? É, de Catanduva. Exatamente. A editora é a Candeia, de Catanduva. Chega rapidinho. Super. Super. Vocês que estão em São Paulo aí é mais fácil ainda. Não, mas ela é de Goiânia. Ah, vai chegar. Chega rápido. Agora, minha filha... As transportadoras estão impressionantemente rápidas, né? Então, o título do livro é por isso. Pra gente entender que caminhando a gente vai encontrar os caminhos que a gente tanto busca. Se você está se perguntando assim. Mas como saber pra onde ir? Começa. Começa com pequenos passos. Começa que você vai se conectando com o que você precisa. O pra onde a gente precisa ir não é fora. O pra onde a gente precisa ir é uma conexão interna. Vai fazendo sentido pra você determinados caminhos e outros não. Então, você vai ter que abrir mão de algumas coisas que até pouco tempo você gostava muito. Mas não está mais preenchendo o seu coração. Então, mas você precisa fazer algum movimento. Pra que nesse movimento você comece a compreender o que é que vai fazer sentido pra você. E o que que não? Lembrei aqui de uma amiga minha que está se mudando de uma casa com muitas coisas. E ela está se mudando pra uma casa nova, uma casa menor. E está muito difícil pra ela escolher o que que vai pra casa nova. E o sofrimento dela é que ela tem vontade de levar tudo pra casa nova, sabe? E eu estava dizendo pra ela a riqueza desse instante. Agora é a hora de você descobrir o que que é essencial pra você. Porque levar tudo de uma casa pra outra, você vai continuar entulhada e apertada na sua casa. Se você está se mudando pra recomeçar, pra abrir caminhos novos, não é levando tudo. Então, eu metaforicamente quero dizer que de tempos em tempos a gente precisa fazer esse tipo de mudança, sabe? De um eu anterior pra um eu novo. Em que você vai separando o que que cabe na sua vida e o que que não cabe. Isso é tudo, gente. Que tipo de trabalho cabe? Que tipo de relacionamento afetivo cabe? Que tipo de amizade cabe? Que tipo de roupas cabem na sua nova maneira de estar na vida? Que tipo de objetos? Que carro? Que transporte? Que cidade? Que localidade? Que bairro? A gente, pra poder entender o que que nos acontece quando a gente desencarna, é exatamente isso. A gente muda de dimensão e o que que de essencial a gente vai levar, né? Não dá pra levar tudo, né? Não dá pra levar tudo, gente. Aqui o pessoal fala assim, gente, como é que é? Caixão não tem gaveta, né? Não tem gaveta. Não tem gaveta. Então, assim, no máximo você vai com a sua roupinha bonitinha que alguém escolheu pra você e mesmo essa se deteriora. Então, a gente já pode ir treinando esse desapego que a gente vai precisar fazer forçosamente e já começar o que que aqui da minha casa, né? O que que da minha vida eu já posso me despedir e poder me abrir por um novo. Cuidado pra você não se entulhar de coisas novamente. Porque a gente é danado pra fazer isso, né? A gente joga fora três sapatos e compra dez, né? Então, nós levanta isso, né? Então, é a gente fazer essas separações e separando o que que é necessário, o que que é superfluo pra gente, né? E você sabe que no livro dos Espíritos Kardec pergunta, pros Espíritos, ele pergunta assim, como é que a gente pode descobrir o que que é necessário e o que que é superfluo, né? E os Espíritos respondem que não existe nada de absoluto, ou seja, não existe um critério pra todas as pessoas do que que é necessário e o que que é superfluo. A gente vai ter que descobrir por conta própria. Ou seja, experimentando, né? Separando e vendo, hum, isso aqui já não cabe mais, isso aqui também não, vou ficar com isso. Daqui a um pouco, isso mesmo que eu escolhi que era necessário, daqui a um pouco, nem necessário é mais. Tá lora de eu deixar isso pra lá. E eu queria incluir nessa sua separação do que que é necessário e superfluo, inclusive os seus sonhos velhos. Tem sonhos que envelhecem, que a gente precisa deixar ir. Hábitos que envelheceram, você precisa deixar ir. Determinadas autorizações pra ser quem a gente é, que a gente esperava que a mãe desse, que o pai desse, que alguém desse pra você ser. Então, já é pra você deixar lá e você mesmo se autorizar, ser quem você é. Então, olha quanto superfluo a gente precisa se liberar pra gente poder ser mais leve, pra gente poder ser mais feliz, sabe? Ser mais simples. Quando Jesus diz, bem-aventurados os simples, porque deles é o reino dos céus, ele tá falando da humildade, mas a gente também pode entender que quanto mais simples a nossa vida for, mais reino dos céus a gente encontra, sabe? Mais conexão, mais leveza, mais paz de espírito a gente consegue encontrar. Então, é isso aí. Caminha que a vida vai te encontrar, mas você precisa fazer seu movimento. E é importante também, né, Ana? Você pensar que tudo que você tem aqui vai ficar aqui, somente as tuas conquistas. Isso. Uma coisa que fica também é que marca que você deixou nas pessoas, isso também fica, viu? Você deixou marcas de uma pessoa mal-humorada? Então, você deixou o marco de uma pessoa pesada? Ou você deixou nos corações que você conviveu a leveza, a alegria, o bom humor, a sua inteligência? O que você inspirou e deixou, né? Nas pessoas queridas que você conviveu. Então... Ó, estão te chamando pra ir pra Curitiba, hein? Ah, que beleza! Convida que eu tô chegando. Aliás, eu vou pro sul, eu vou pra Santa Catarina semana que vem. Vou pra um seminário de Santa Catarina. Não é Curitiba, mas é Betinho. Então, gente, falando um pouquinho aí dessa caminhada, um dos primeiros capítulos eu falo sobre ser peregrino e ser andarilho. Que é pra gente se dar conta, você tá andando de que jeito, de que jeito que você tá caminhando, né? Então, eu fiz uma diferenciação, que a gente andar como andarilho, a gente não tem lugar a chegar, a gente anda por andar, se dispersa bastante com o caminho. E se você anda como peregrino, você tem uma tarefa consigo mesmo, né? De iluminação, de crescimento, de desenvolvimento. Então, são dois caminhos importantes. Mas o capítulo mais doído pra eu escrever não foi o capítulo do luto. Embora tenha sido o maior. Não foi. O capítulo mais doído, assim, que eu passava mal escrevendo, a Luísa, acredita? Eu passava mal escrevendo esse capítulo e eu levantava do computador e eu ia beber uma água. E eu deitava um pouco e eu sentia aflição e eu voltava pra escrever. Foi o capítulo que eu desenvolvi a ideia sobre as faces invisíveis da violência. Eu fui recolhendo muitas falas dos pacientes que eu atendi, que viviam violências e não sabiam. Violências relacionais. E eu fui me lembrando de mim, das várias violências que eu já sofri, e que já fiz alguém sofrer com as minhas violências, e também de pessoas queridas do meu entorno. Nós nos acostumamos com violências verbais de uma tal maneira que a gente acha normal. A gente naturaliza a violência. E achamos até graça da violência. E me aconteceu uma coisa mais interessante. A primeira vez que eu apresentei esse capítulo foi no Congresso de Uberlândia, que acontece sempre no mês de janeiro. Eu apresentei esse capítulo das faces invisíveis. E quando eu fui dando os exemplos de violência, os primeiros exemplos, o público todo ria. Quando eu fui continuando a dar os exemplos, do meio pro final, o público ficou em absoluto silêncio. E no final eu até falei isso pra eles. Vocês perceberam que vocês pararam de rir? Por quê? A gente acha graça, eu não sei se é de nervoso, ou se é de identificação, com os exemplos de violência que eu fui falando. Por exemplo, né? Eu fui contando que quando a gente fala pro outro assim, você não entendeu não? Quer que eu desenhe? Ou então quando a gente diz assim, qual é a parte da frase que você não entendeu? E a gente fala isso assim, de uma maneira super, né? Trivial, a gente fala isso toda hora, né? Como se isso não fosse violento. E isso é, porque quando a gente fala isso, não entendeu o que é que eu desenho, eu tô dizendo pra você que você é burro. Isso que você não tem a mesma inteligência do que eu, né? Isso pode ser classificado de bullying. E a gente fala isso de uma maneira quase que natural. Qual foi a parte da frase que você não entendeu? O que eu falei. Então, são falas autoritárias que vão rasgando a autoestima do outro. Essas frases não estimulam o crescimento de ninguém. Eu tô falando a face mais leve da violência que eu citei. Eu escolhi... Isso vem se repetindo, né? Vem. Esses procedimentos, você recebe, você passa pra frente e fala naturalmente. Porque você ouviu aquilo e você acaba passando, né? Exatamente. E isso vai repetindo. Eu vou sendo violento com o outro, eu vou sendo violento comigo, né? Quando você diz pro seu parceiro amoroso, né? Você tá gordo, né? E qual é a graça de dizer isso? Qual é o benefício de dizer isso? O que nós precisamos das pessoas que a gente escolhe pra viver não é esse tipo de feedback. A gente gostaria de escutar um feedback sobre o esforço ou sobre os nossos ganhos ou nossas conquistas. Agora, se eu te perguntar, você acha que eu engordei? Aí é diferente. Agora, eu digo isso com prazer pra te ferir? Então, eu vou dizendo isso. Você tá gordo, hein? Você tá gorda. Você tá isso. Você tá aquilo. Como o outro escuta isso? Que bem isso traz. Então, você é burro, você é gordo, você é idiota, né? É que eu desenho. É, então eu vou dizendo isso de uma maneira, aspas, natural. Isso vai sendo recorrente, né? Piadas de mau gosto. Então, aquilo vai ficando natural. E os filhos escutam, e os filhos reproduzem, e os filhos se tornam grandes e repetem esse tipo de relação com seus pares. E eu fui aumentando o grau de violência, né? Então, eu dou dez faces nesse exemplo. E eu fui, quando eu fui estudando isso pra poder escrever, eu fui entendendo que quando você convive com alguém que é violento com você, tipo isso, né? Você é gorda, não entendeu o que é que eu desenho, qualquer coisa parecida, você colabora com a violência com o seu comportamento passivo. Então, eu fui mostrando pra cada face da violência qual é o movimento passivo que você faz que colabora com aquele movimento agressivo. Então, a omissão, a passividade são ingredientes imensos. É isso mesmo. Olha lá. São ingredientes perfeitos pra que a violência possa se manifestar. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenha ferido você e você vem dizer pra mim que eu te feri. Eu inverto a situação de uma tal maneira que você se sente culpada. Ao invés de você ser vítima da circunstância, eu inverto o discurso e culpado vira você. Então, eu também posso desfazer toda a sua percepção, que é outra forma de violência, dizendo que você tá louco, dizendo que você é que tá se sentindo assim, eu não fiz nada disso, você é que sente isso, eu não tenho nada a ver com isso. Eu vou invertendo toda a situação para que eu saia do lugar de equivocado e passo a ser a pessoa correta. Então, esses fenômenos relacionais que permeiam as relações, eles são tão presentes que a gente não sabe por que o relacionamento afetivo, que eu amava tanto, de repente eu me sinto completamente distante e sem força de sair dessa relação. Porque a violência... E pior é isso, né? Sem força de sair. É isso que você colocou. Porque a violência vai retirando a minha força. Essa violência progressiva, né? Ou imaginar que eu chegue em casa e você tá... Sei lá, você é meu filho e você tá lavando a louça. Em vez de eu elogiar que você tá lavando a louça, eu digo... Deve aí ver que vem alguém aqui em casa. Estamos precisando convidar mais pessoas pra vir aqui em casa. Ou então eu digo... Você que tá querendo me pedir alguma coisa. Tá querendo dinheiro? Tá precisando de dinheiro? Então, esse tipo de comentário... Por mais verdadeiro que isso seja... Vamos imaginar que ele lava a louça pra te pedir um dinheiro mais tarde. Esse tipo de frase não dá vontade de a gente lavar a louça novamente. Agora, se você chegasse em casa e dissesse... Muito obrigada, meu filho. Você, quando lava a louça, me ajuda porque eu tô muito cansada. Eu estimulo você a partilhar comigo desse lar que nós dois, não é? Convivemos juntos e estamos juntos aqui em equipe vivendo. E assim, tantas coisas que ao invés de a gente elogiar, a gente vai desqualificando na brincadeira, no cinismo, na ironia, no sarcasmo, achando que assim a gente está estabelecendo uma comunicação e uma relação e não. A gente está corroendo uma relação, né? Então, vamos imaginar que eu limpo alguma coisa. Ah, por que você está limpando? Alguém tem que limpar esta casa. Não é? Eu estou dizendo que você não limpa. E isso deveria ser obrigação sua. Então, são essas... Inconscientemente essas falas muitas vezes, né? Porque ela está vindo da sua raiva. Está vindo de necessidades suas não atendidas que você nem sabe que está sentindo elas. Então, isso, porque eu não estou falando nem das gritarias. Eu estou falando só dessas frases que são ditas em forma de ironia fina. Que eu vou alfinetando você e se você reclama, eu digo assim, eu estava só brincando. você também leva tudo a sério. Então, você não tem nenhum direito de sentir dor. Você não tem nenhum direito de reclamar uma agressão surda. Isso vai emudecendo o seu coração. Então, eu vou dizendo você é dramático, você é exagerado. Então, eu não valido nada. Esses seus amigos que te chamam é porque não te conhecem. Se viesse aqui em casa para conviver, ia saber quem de verdade você é. Então, eu vou retirando os seus sonhos, eu vou retirando a sua estima, eu vou retirando a sua força. Então, esse capítulo foi o capítulo mais difícil para mim. Porque eu ia lembrando de pessoas queridas, eu ia lembrando de mim, eu ia lembrando de situações, momentos difíceis, momentos em que eu não consegui reagir, momentos em que eu acreditei na violência da palavra do outro, momentos em que eu fui violenta com o outro também e não me apercebi disso, em que expus alguém em público e não me dei conta que aquilo foi pesado. Então, aos poucos, quando eu fui terminando o capítulo, eu fui sentindo alívio. E quando ele ficou pronto, eu fiquei feliz de ter conseguido traduzir. E cada lugar que eu vou falar desse capítulo, você me imagina um número de pessoas que me encontram para eu autografar o meu livro e que diz para mim assim, eu não sabia que eu vivi uma relação violenta, eu não sabia o quanto tenho sido violento, eu não sabia que eu colaborava tanto com as pessoas que eu reclamo e me julgo ser vítima das circunstâncias. Então, com esse capítulo, eu quis mostrar que não existe inocente culpado numa relação de adultos, porque eu estou me referindo a uma relação de adultos. Sim. Então, como é que a gente pode se autorresponsabilizar e começar a escrever uma história diferente, dar limites para aquele que te agride constantemente, aquele que bate na mesa para falar com você, dá soco na mesa para falar com você. Quantos chefes fazem isso numa repartição pública? Fala com um funcionário dando soco na parede, quebrando coisa, tacando o celular no chão, com raiva. Então, cada soco que dá na parede, cada soco que dá na mesa é uma ameaça. Esse soco podia ser na sua cara. Não é? Sim. Na próxima vez, olha só o que que te espera se você continuar assim. Então, sabe, esse capítulo aí foi dureza para mim, mas eu estou muito orgulhosa de ter escrito, eu espero sinceramente. Você apresentou ele lá no céu de Uberlândia, né? Foi, foi. Quem fizer assistido, não está lá. Então, é isso. Eu lembro muito bem dele, sim. eu espero que todos os capítulos, mas esse em especial, possa te ajudar a dar um passo para a saúde emocional, para a saúde nas suas relações, sabe? E esse livro, né, pelo menos que eu... Eu tenho relações mais, né, saudáveis. E esse livro, pelo menos que eu pude ler, perceber, não é um livro para você ler só e acabou. Você tem que se deter em cada capítulo, voltar muitas vezes, porque é uma autoanálise que você faz, né? Isso, isso. Então, eu estou aqui curiosa para saber como você vai fazer essas lives aqui dos capítulos, porque eles incomodam, os capítulos incomodam, porque você vai olhar para alguns lugares vividos ou que você esteja vivendo. Então, eu acho que você vai ter um grande desafio, mas eu também acho que você vai estar protegido, porque tudo que os Espíritos de Luz mais esperam da gente é que a gente abra o nosso coração para a gente dar um passo melhor, sabe? Que a gente possa melhorar as nossas, né, as nossas almas, gente, vambora, vamos caminhar, vamos viver mais... Já está à venda, assim, estão perguntando se está à venda, já está à venda, sim. está à venda, sim, sim, está. Escreve aí para a Candeia, qualquer www.candeia.com você vai achar, isso. Vale super a pena, eu estou aqui juntinho de vocês e a Luísa tem o meu contato, pode escrever para mim no Instagram, o Instagram é o meu nome mesmo, Ana Tereza Camarulho, pode mandar mensagem para mim, eu respondo perguntas, estamos juntos, estamos juntos de vocês. Ana, esse livro, diferente do Palavras, ele tem, eu pensei diferente, porque no Palavras para a Alma estava fazendo uma vez por semana, esse eu falei, não, esse eu preciso fazer uma vez por mês, eu preciso me meter nele, porque os capítulos são mais longos, são mais reflexivos, e eu vou estar com vocês em algumas vezes, não posso prometer todas, mas em algumas vezes eu vou estar. Não, as nossas lives, elas vão começar a acontecer sobre esse livro a partir da última quarta-feira do mês de maio, então sempre na última quarta-feira de maio, junho, sucessivamente, nós vamos estar falando de um dos capítulos desse livro, um projeto para 12, 13, 14 meses, dependendo da situação. Então, a gente vai até o ano que vem. Aí, no final, a Ana Tereza volta conosco, não é, Ana? Isso, e de repente em algumas desses encontros eu estou junto de vocês, quero ver vocês vivendo esses capítulos, já estou até curiosa de quando vai ser. Aí a responsabilidade fica maior, não é? Vai ser, eu estou curiosa, gente, muito curiosa da participação de vocês, eu acho que vocês podiam fazer o exercício entre uma live e outra, vai ser gostoso isso. Então, Ana, você gostaria de colocar mais alguma coisa, eu não quero abusar muito do seu tempo, porque nós já estamos já com 50 minutos de live, e você tem os seus compromissos também, e eu gostaria, se você queria colocar, fora este capítulo específico, eu vi que você colocou bem essa situação aqui do primeiro capítulo, como é que você faz a menção. Eu acho que eu queria falar do fim, falei do começo, do meio, deixa eu falar do fim. O capítulo que eu falo sobre o silêncio, que é preciso a gente silenciar também, uma coisa que eu fui também recebendo muitos atendimentos, muitas pessoas em sofrimento, com quadros de burnout, pânico, principalmente durante a pandemia e no final da pandemia, muitas pessoas chegaram para atendimento assim, uma exaustão absurda, trabalhando demais, exageradamente trabalhando demais, a história de trabalhar no home office, que é um tipo de trabalho que não tem hora para começar nem hora para acabar. Isso adoeceu muitos de nós. E eu li um autor, um autor, o nome dele é complicado, é Bichurran, ele escreveu um livro chamado Sociedade do Cansaço, e ele fez uma análise perfeita do que eu estava sentindo com as pessoas que eu atendia. Nós estamos desesperados pelo desempenho excelente. A gente não aceita mais ser bom, tem que ser excelente, porque a gente vive assolado e ameaçado pela possibilidade de a gente ser substituído, trocado. Então temos que ter corpos excelentes, de desempenho excelente, que a gente pode ser trocado por qualquer unha a qualquer momento. E se a gente trabalha, temos que ser funcionários de alta performance, temos que ser excelentes, porque podemos ser trocados por qualquer um, por qualquer programa, aplicativo, inteligência artificial, qualquer coisa parecida. Então nós temos que ser mães excelentes, de altíssimo desempenho materno, paterno. E essa busca pela excelência no desempenho em todos os níveis, no corpo, psicologicamente, você tem que ser excelente e ter alta prosperidade. Aliás, você só não é próspero porque você não fez o curso XPTO que aparece no Instagram, porque você só não é próspero, você deve ter algum problema, porque é só você saber aplicar o seu dinheiro, saber fazer determinadas propagandas e tal, que você vai ter abundância financeira. Então, são, como é que eu posso dizer assim, são solicitações, demandas, que a gente está recebendo de alta quantidade, de que você só não tem um excelente desempenho porque você não quer. É só você querer que você vai ser uma pessoa de excelente desempenho, não é bom desempenho, excelente desempenho. E isso trouxe para nós um desespero. Então, os jovens que estão fazendo o Enem, eles estão desesperados porque eles têm que ter alta performance, altos resultados para conseguir um lugar numa universidade, para conseguir um lugar no mundo do trabalho. Então, eu vejo crianças que estão no jardim de infância que o pai está preocupado se aquela escola tem alto índice de aprovação no Enem, mas a criança tem 4 anos. Até ela fazer 18, não sei nem se o Enem vai existir. E já tem a pressão da alta performance numa criança de 4, de 5. Se ela faz balé ou se ela faz judô, nossa senhora, é um desespero pelo desempenho. Se ele faz natação, tem que ser o melhor nadador. Não pode ser uma criança que nada, tem que ter alta performance. Então, isso é um lugar que não é humano, gente. porque a gente não veio, a gente não nasceu para a gente ter excelência de resultados. O que Deus espera de nós é que sejamos homens e mulheres de bem. O que Deus espera de um pai e de uma mãe é que eduque seus filhos para que sejam homens de bem, mulheres de bem, pessoas eticamente irresponsáveis, éticos, responsáveis, cuidadosos consigo, com o outro, com o mundo. É disso que a gente precisa. E não pessoas com excelentes desempenhos, porque a gente não aguenta manter excelência de desempenho 24 horas por dia. E é por isso que a gente tem burnout. E é por isso que os nossos jovens ficam com medo de serem adultos. Porque ser adulto é muito pesado. Porque para ser adulto eu tenho que manter essa performance diária todo dia. Performance sexual, performance de músculos, performance de dinheiro, performance de bens materiais, você tem que saber falar inglês, japonês, mandarim, sei lá mais o quê, para você ser considerado apto a participar do mundo do trabalho. Então a gente precisa desmontar isso. E eu acho que só o silêncio pode nos ajudar. Então nesse capítulo eu falo dos três silêncios que eu aprendi num livro de um franciscano chamado Francisco porque todos os franciscanos adotam esse nome de Francisco da cidade de Ossuna. A gente conhece o Francisco da cidade de Assis e esse livro é escrito por Francisco de Ossuna que é o terceiro abecedário espiritual em que ele ensina a gente a orar ensina a gente a fazer silêncio. Então eu mostro os três silêncios que Francisco de Ossuna traz para a gente para a gente conseguir se desidentificar desses valores modernos contemporâneos que estão nos adoecendo. Então eu queria deixar isso para vocês. É possível a gente sair disso sim. Nós não viemos para ser excelentes. Nós viemos para ser nós mesmos. Só isso tudo. E cada um no seu tempo e no seu momento. Graças a Deus. Porque nós não somos iguais. Nós não somos máquinas. cada um de nós tem um nível de amadurecimento diferente. Cada um de nós tem uma maneira de aprender. Nós não aprendemos da mesma maneira. Não é uma questão de fazer curso. É uma maneira da gente ser respeitado como a gente aprende, como a gente é, como a gente sente. Então viva o singular, viva o próprio, viva o simples. Esse é um lugar bom para a gente, um lugar saudável presente. É onde você vai ter paz de espírito, né? Porque muitas vezes buscamos tantas coisas exteriores e que não preenchem o interior. Não preenchem o nosso coração, gente. Não preenchem mesmo. O que faz você feliz? Você já conseguiu descobrir? O que te deixa feliz? Porque o que te deixa feliz não é o que dizem que te faz feliz. Isso é uma distância imensa. O que dizem que faz a gente feliz feliz é uma coisa. Agora, o que de verdade, do que dizem, é o que me faz feliz? Isso é uma diferença enorme. E a gente descobrir, mas para onde eu estou indo com essas coisas que eu estou conquistando? Aonde eu estou querendo chegar? Um peregrino se pergunta aonde ele quer chegar e como ele vai fazer essa caminhada. Então é um desafio. Um desafio que está posto para esses momentos nós estamos vivendo um momento de alto desafio. Muito desafio. Mas nós temos bons recursos para enfrentar esse desafio, sabe? O que tem crescido de abordagens terapêuticas e espirituais diferentes para atender a todos os gostos, para ajudar todo tipo de pessoa é inimaginável. Então a gente precisa buscar esses caminhos de cura. Busca o seu caminho de cura. Cada um de nós tem um caminho que lhe é mais próximo, que tem mais sintonia com o seu jeito de ser para te ajudar. A gente não está sozinho não, minha gente. Deus, ó, manda recursos todo dia, toda hora para a gente. Com certeza. Ana, não quero abusar mais do seu tempo. Por nós aqui poderíamos estar conversando até amanhã cedo, mas também não quero abusar da sua gentileza, da sua generosidade aqui conosco, né? De jeito algum. É um prazer para mim você estar fazendo um trabalho lindo. Eu agradeço muitíssimo. Até uma pessoa aqui que escreveu um negócio tão bonitinho. Estou encantada com o livro mesmo sem ter lido ainda. Ah, que beleza. É a Dani Pedraza, uma amiga nossa também que nos acompanha aqui. Que coisa linda. Obrigada. Que bom, gente. Eu também aprendo muito com vocês. Adoro receber perguntas, dúvidas, feedbacks. Podem me escrever no Instagram. Estou aqui para vocês. Estaremos juntos. Ana, gratidão de coração mesmo pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Já fica já previamente combinado de estar no final desse projeto, para o ano que vem. E quando você quiser também, só se me avisar, a gente abre uma agenda especial para você. Pode deixar. E tem um monte de amor. Eu também amo vocês todos. Vamos caminhar, minha gente. Vamos sair desse lugar. A Ana, por sinal, vai estar aqui próximo mês que vem, né, Ana? Isso. Você vai estar em Conchal, né? Isso. Em maio eu vou estar em Conchal. Isso é perto de Araraquara, não? É mais ou menos. É mais, acho que, mais perto de Campinas. Mas não é tão longe assim, não. Ah, tá. Pois é. Vai estar, Ana. Você vai sair aqui no Rio de Janeiro, então? Então. A gente vai ficar até o Rio, né? Porque não chega ali, né? Pois é. Eu estou planejando ainda esse ano um rodízio em algumas cidades de São Paulo. Certamente a gente vai se encontrar, viu? Com certeza. Quero ir a Catandruva, quero conhecer uma cidade aí pertinho. E a gente vai se encontrar para a gente dar aquele abraço bem gostoso. Se Deus quiser. Você vai estar junto com o Elahá também, né? Também, também. Elahá, Sâmia, o Júlio, meu marido, vai estar junto em Conchal também. Bem, manda um beijo grande para o Júlio. Pode deixar. Um beijo na pineal dele, como ele costuma dizer, né? É isso, minha gente. Vamos caminhar. Muito obrigada, Luísio. Muita paz para vocês. Bom descanso, tá? Um beijo com muito carinho para todos. Deus abençoe. Gente, gratidão, Ana. Até uma próxima oportunidade. Até, meu querido. Obrigada. Tchau, gente. E aí E aí E aí E aí E aí